O anúncio foi feito neste sábado no Twitter do presidente. Ele garantiu que as coordenadas já foram recebidas e que a libertação vai acontecer na próxima semana. Membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia capturaram no dia 16 de novembro o general Rubem Alzate, junto com a advogada Gloria Orrego e o cabo Jorge Rodrigues, em uma zona florestal do departamento de Chocó, no oeste do país. Uma semana antes, os soldados Paulo Rivera e Jonathan Dias haviam sido tomados como reféns pela guerrilha em um ataque no departamento de Arauca, fronteiriço com a Venezuela. Santos suspendeu as negociações de paz realizadas desde 2012 após o sequestro. As Farc têm 8 mil combatentes, segundo números oficiais, e mais de 50 anos de existência.